Chega com carinho pro seu ninho Chega meu benzinho, dá um beijinho Eu disse chega com carinho pro seu ninho Chega meu benzinho, dá um beijinho Volte amanhã, vou te esperar Vou deixar a porta aberta Não demore, eu tenho pressa Vou te aguardar A luz de vela é Olharei pela janela Eu serei um sentinela Meu coração é criança Ele canta, ele dança Meu coração é alegria Ele é sonho e poesia Chega com carinho pro seu ninho Chega meu benzinho, dá um beijinho Eu disse chega com carinho pro seu ninho Chega meu benzinho, dá um beijinho Volte amanhã, vou te esperar Vou deixar a porta aberta Não demore, eu tenho pressa Vou te aguardar A luz de vela é ex Olharei pela janela Eu serei um sentinela Meu coração é criança Ele canta, ele dança Ele canta, ele dança Bate e balança Meu coração é alegria Ele é sonho e poesia Chega com carinho pro seu ninho Chega meu benzinho, dá um beijinho Chega meu benzinho, dá um beijinho Eu disse chega com carinho pro seu ninho Chega meu benzinho, dá um beijinho Chega meu benzinho, dá um beijinho Chega